O melhor botão de tirar, a melhor sensibilidade e a melhor DPI para o seu celular você encontra no meu vídeo de hoje. No meu vídeo de hoje eu vou estar passando para você 3 botões de tirar, 3 DPI's perfeitas para a sensibilidade que eu vou estar passando e mais algumas configurações bem básicas que deixam a sua sensibilidade perfeita. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, quem gostou ela sou eu drag. Vou passar para você no meu vídeo de hoje a sensibilidade e configuração mobile para você subir capa dentro do Free Fire com qualquer marca de celular. Seja ele um Asus, um Motorola, um Samsung, um Xiaomi, um Apple, independente da marca essa sensibilidade vai estar funcionando. Então já deixa um likezão no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você também dando aquela moral. E se você for um inscrito brabo e um inscrito fiel, verifique se o sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todas, para você sempre ficar por dentro das minhas melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero mandar uma avisão especial para alguns inscritos e alguns parceiros brabos do canal. Um salve para o Júlio César, salve para o Miguel Duarte, um salve para o Felipe Constâncio e um salve para o Gabriel Reis que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo ou querendo ganhar uma avisão especial do Drag no vídeo de amanhã, é só você estar comentando a hashtag GOKU40K ou a hashtag MelhorSense e ativando o sininho de notificações, porque assim as pessoas que mais estarem comentando eu vou mandar uma avisão especial no meu próximo vídeo. Meu príncipe, em todos os meus vídeos eu sempre faço e trago um sorteio de diamantes para você que é meu inscrito fiel. E o sorteio de Felizardo que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem foi o meu parceiro Zaki. Ele comentou muito e o comentário dele acabou sendo o escolhido e o sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe e muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E Drag, como eu faço para estar participando do seu sorteio de diamantes que acontecem diariamente? É muito simples e bastante tranquilo meu ei. Basta você deixar um likezão no vídeo, inscrever-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito e ativar o sininho marcando na opção todas. Após isso, comente a hashtag MelhorSense e o seu ID do lado, que as pessoas que mais estarem comentando eu vou estar colocando os diamantes na conta. Quanto mais você comentar, mais aumenta a sua chance de ganhar. Meu príncipe, eu vou passar tudo aqui para você e vou estar passando as melhores configurações para o seu celular, iniciando aqui agora as configurações que ficam dentro do seu jogo. A primeira coisa e a mais importante é você estar colocando a sua mira no padrão, para a sensibilidade estar funcionando perfeitamente. A sniper rápida você vai colocar no ligado. O indicador de dano você pode estar colocando no novo. O efeito visual, o melhor, é você estar colocando sem sangue, para assim diminuir travamentos no seu celular, que às vezes seja um pouco mais fraco. E o tipo de mira você vai estar colocando no clássico. E meu príncipe, a próxima configuração que eu vou estar trazendo aqui para você, é uma configuração que fica dentro do seu celular. Configuração essa que é uma das que mais ajudam e importam na sua subida de capa dentro do Free Fire, que é o botão de tirar. Vou passar daqui para você, três botões de tirar que ficaram perfeitos para essa sensibilidade e configuração. Qualquer um desses três que você utilizar, a sensibilidade ficará perfeita. E desses três botões de tirar que eu vou passar para você, eu vou passar para você o que eu mais recomendo. Caso você queira, você vai pegar as configurações do meu vídeo de hoje, e estar colocando no seu celular com o botão de tirar que você mais gosta de jogar, ou que você já é mais acostumado. Caso você ache que a sensibilidade não ficou perfeita para todas as armas, você vem e troca para algum desses botões de tirar que eu vou estar passando aqui para você agora. O primeiro tamanho é o 50, o segundo é o 30, e o terceiro é o 40. Esses foram os melhores botões de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e configuração. E o que eu mais recomendo para você e o que eu mais gostei de jogar, foi o segundo botão de tirar que eu falei. Mas você pode estar testando os três e descobrir qual fica melhor para você e para o seu celular. A próxima função que eu vou estar passando aqui para você, meu rei, são as configurações que ficam no seu celular. Essas configurações que eu vou estar trazendo aqui, são as que mais ajudam dentro do seu celular a estar melhorando a sua subida de capa no Free Fire. E a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você, é a velocidade do cursor, ou a velocidade do ponteiro do seu celular. Que você vai estar arrastando todas as casinhas para a esquerda, deixar zerado, e voltar quatro casinhas para a direita. A velocidade da escala, animação e transição do seu celular, serve para estar melhorando o desempenho dele e fazendo ele rodar mais rápido. E você pode estar colocando ela no desativado. Normalmente essa função se encontra no 1.0, e ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular. Você vai estar mudando as três opções que aparecer e estar colocando no desativado. O tempo de permanência, ou o clique após o ponteiro parar do seu celular, você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda, deixar zerado no seu celular e voltar três casinhas para a direita. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte, é só você arrastar todas as casinhas para a esquerda, e deixar zerado no seu celular. E o atraso do tocar e pressionado, ou o atraso do manter pressionado, você pode estar colocando no curto. E agora chegou as melhores partes, meu príncipe, é que eu passo para você as melhores DPI's, e que eu passo daqui a pouco a melhor sensibilidade. E eu vou estar passando aqui agora para você, três DPI's que ficarão perfeitas para essa sensibilidade e essa configuração. Essas DPI's ficarão perfeitas para essa sensibilidade, e você pode estar utilizando qualquer uma que a sensibilidade funcionará perfeitamente. A primeira DPI que eu vou estar passando aqui para você, é a DPI para celulares que suportam abaixo de 600 de DPI. que é a DPI 540. A segunda é a DPI para celulares que suportam acima de 600, que é a DPI 627. E a terceira e última é a DPI para celulares que suportam acima de 800, que é a DPI 830. Essas foram as melhores DPI's que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Eu mandei essa sensibilidade para inscritos, membros, parceiros e amigos do canal, e eles me confirmaram que essa configuração funciona para todas as marcas de celular. Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Asus, Multilaser, Xiaomi, Zenfone, Apple, independente da marca, essa sensibilidade estará funcionando perfeitamente. Caso seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar, pois como eu disse, a sensibilidade foi utilizada em todas as marcas de celular, celulares com DPI e celulares sem DPI's. Nessas três DPI's que eu passei para você, você pode utilizar qualquer uma das três, e caso ela mude e troque de número diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar porque não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. Meu príncipe, eu ativei uma opção aqui do meu canal que é a opção do Seja Membro. Nela eu estou postando sensibilidades exclusivas que somente os membros conseguem ver. Caso você queira me pedir uma sensibilidade ideal e específica para a marca do seu celular, torne-se um membro aqui do meu canal e manda mensagem me falando a marca do seu celular que eu vou estar descobrindo a melhor sensibilidade perfeita para o seu celular. Meu príncipe, eu estou postando vídeos em outro canal também, que é vídeo de outros conteúdos. Caso você queira ver, você vai estar me ajudando demais. O link está aqui na descrição. E a sensibilidade perfeita para as configurações do meu vídeo de hoje, eu vou estar passando aqui para você agora. Você precisa pegar essa configuração junto com essa sensibilidade para estar funcionando tudo perfeitamente. A mira geral, você vai estar colocando no 90. A red dot no 83. A mira 2x, você vai estar colocando no 90. A 4x no 86. E a AWM olhadinha, você pode colocar as duas no zerado. E esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que principalmente eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like. Inscreva-se no meu canal caso você ainda não esteja inscrito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e até amanhã.